Joaquim, Ana e as crianças estão vindo para cá. Eu vou fazer uma boa comida para ela. Ela não deve estar tão feliz. Tá, vamos arrumar os quartos logo. Uma agitação toda é essa? Se a festa é para nós, não precisa. Tomas, acabou de ser preso. Mas o que aí? Como é que eu... Finalmente, Ana está livre, Bonifácio. Não esconde tudo.